Música Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre pele Não, esse é o meu cabelo ainda bem, porque meu cabelo tá uma bosta hoje Por isso que eu tô com ele preso aqui, porque tá difícil Porque eu me acompanhei lá no snap e vi o meu desabafo Mas enfim gente, o vídeo de hoje é sobre pele Meus cuidados com a pele, assim, geralzão Sabe, o que eu tenho feito na minha pele Pra ela ficar com essa cara aqui maravilhosa Pele de bebê mesmo, no caso Mentira gente, é que ultimamente minha pele não tá tão boa E vocês sempre elogiam minha pele Fala que minha pele não tem tanta coisa assim Mas tem gente, às vezes ela tá boa E às vezes não está, assim como todo mundo Isso é normal, até por isso também que eu quis Trazer logo esse vídeo pra mostrar pra vocês Que não é sempre que minha pele tá boa Porque às vezes eu realmente tenho descuidado De não manter essa rotina que eu vou mostrar pra vocês hoje De cuidados com a pele Às vezes eu fico um pouco desleixada Aí a pele com certeza sente isso E já mostra pra você assim de cara Então é muito importante a gente cuidar da sua pele Principalmente quem usa bastante maquiagem Assim como eu Maquiagem pesada e tal Então é sempre importante a gente estar cuidando da sua pele Que não adianta gente Você pode comprar a maquiagem mais cara do mundo Aí eu já não sei né Mas assim, eu acho Se a pele não tiver assim boa A maquiagem também não vai ficar boa Isso aí é fato Eu vou mostrar pra vocês cuidados dos bases, tá gente? Não é nada assim muito diferentão Tem algumas coisas até que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês Espero que vocês gostem Se você gosta desse estilo de vídeo já Clique no gostei Já que não é um vídeo que eu trago sempre Então se vocês quiserem Eu posso trazer outros nesse estilo Tipo spa day e essas coisas assim Então comenta aqui embaixo E também se inscreve no canal Me acompanha em todas as redes sociais Então vamos lá ver aí os cuidados que eu faço Antes só uma pausa pra esclarecer pra vocês Todas as dicas eu fiz em um dia só Mas foi apenas pra mostrar pra vocês, tá? Isso não quer dizer que eu faço todas as dicas em um dia só Durante o vídeo eu vou explicar melhor pra vocês Mas só pra ficar esclarecido Vamos lá É isso aí meu povo Essa aí é a verdadeira Carla Beatriz Vocês conhecem de vez em quando Então a primeira dica Parece boba Mas é assim fundamental Que é, claro Você manter a sua pele limpinha Eu gosto de lavar a pele Assim que eu acordo Seja com produto próprio pra limpeza de pele Que eu vou mostrar pra vocês em outra dica E também com sabão líquido Que seja próprio pro seu tipo de pele É muito importante isso E já a segunda dica Continuando com essa coisa de limpeza Eu tenho gostado muito de usar esse produto Que é a água micelar, né? Que já tá muito conhecido por aí Eu uso essa da Avon Mas independente da marca, tá gente? Então assim, pra quem não conhece a água micelar Ela serve pra limpar a pele Ou seja, ela vai tirar ali as impurezas Até mesmo maquiagem E o legal é que ela não agride nem irrita Então pra quem tem pele sensível Como a minha, é ótimo A outra vantagem também É que você não precisa remover a água micelar do rosto Então você pode passar e ficar ali E a maneira que eu costumo usar É sempre antes de me maquiar E também no final do dia, né? Pra limpar direitinho a pele E essa é a esfoliação caseira com mel e aveia Isso porque dizem que aveia e mel possuem propriedades hidratantes Então assim, a mistura resulta num esfoliante menos agressivo pra pele, sabe? E que deixa a pele limpa, macia e hidratada também Quanto menos mel, mais abrasivo vai ficar essa misturinha Então depende do resultado que você quer Do seu tipo de pele Se sua pele for muito sensível Eu aconselho que você faça uma pasta com maior quantidade de mel Ou também pode escolher uma aveia com flocos mais finos do que esse que eu tô usando Agora eu passo na região T Que é testa, nariz e queixo Eu vou fazendo esses movimentos circulares Sem usar muita pressão no dedo Depois que eu acabei de esfoliar Eu deixo por 5 minutos essa mistura no meu rosto E aí é só você enxaguar seu rosto bem direitinho E já a quarta dica É essa máscara preta da Sheels E gente, já adianto que essa máscara é sinistra Ela serve pra remoção dos cravos Limpeza dos poros Controle da oleosidade Microdepilação facial E é pra todos os tipos de pele E o mais legal é que a marca diz que não é testado em animais Então eu vou mostrar pra vocês como eu tiro os meus cravos com ela Antes a pele tem que estar bem limpinha A sua mão seca Tudo bem sequinho E você pode aplicar no rosto inteiro Ou também só nas regiões ali que você tá querendo tirar os cravos E aí gente, é muito simples Vou espalhando essa máscara nas regiões que eu quero E o segredo mesmo é você fazer uma camada de espessura média Então assim, nem muito fina e nem muito grossa Evitar também a região dos olhos, sobrancelhas, lábios, barba, bigode E depois de aplicar a máscara, eu deixo agir por 30 minutos Ou pelo menos até a máscara secar completamente Pronto gente, agora é só você remover a máscara E a frequência que eu uso é de uma vez a cada duas semanas Isso porque eu considero minha pele de normal a seca Agora se sua pele for oleosa, você pode usar uma vez por semana Como vocês podem ver, eu achei sim que ela tirou meus cravos Não é aquela coisa milagrosa de que vai desaparecer toda ali de uma vez É bacana você manter uma rotina com ela pra melhores resultados mesmo E esses vestígios que sobrou assim na pele, você pode remover com hidratante, água Essa dica é uma dica adicional e opcional que eu coloquei aqui De depilação do bulso Eu costumo usar esse creme E o motivo pelo qual eu coloquei essa dica aqui É porque faz muita diferença na hora de você usar a maquiagem Porque depilando sua pele vai ficar mais lisinha Então bem ou mal, uma dica que me ajuda muito também no resultado da maquiagem E assim, não só o bulso como o rosto inteiro, tá? Mas aí nesse caso eu uso aquela técnica da linha Que a minha irmã que faz pra mim no caso Por isso que eu não gostei pra vocês E a última dica que pra mim é a mais importante de todas Que eu não deixo de fazer Que é a hidratação da sua pele Normalmente eu já uso hidratantes que contém proteção solar Importante você adicionar também o protetor solar na sua vida Então eu tenho usado esses dois hidratantes Um uso durante o dia e o outro para a noite E aí o segredo é você escolher hidratantes que seja pro seu tipo de pele Então é isso gente Vocês viram que não teve nada de mais A única coisa mais diferente mesmo Foi a máscara, né? De tirar os cravos Que eu era doida pra testar essa máscara Mas no mais, isso é o que salva mesmo a minha pele Espero que vocês gostem do vídeo Que tenham pegado aí as minhas dicas Se você se identificou Faz os cuidados também Comenta aqui embaixo Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos